Milhares de agricultores participaram da sétima festa do agricultor realizada no município de Junqueiro, zona da mata do estado de Alagoas. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Agricultura. Aqui o remanageado é o agricultor, mas todos aqui presentes sejam bem-vindos. Temos aqui, governador, 70% da população residente no meio rural e formado principalmente por agricultores familiares. O nosso município tem uma estrutura muito forte em termos de atendimento à agricultura. E aqui é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura, a EMATER, Secretaria Estadual de Agricultura e a ADEAL. Todos funcionam no mesmo espaço e esse casamento vem ao longo do tempo e vai permanecer graças a esse compromisso do prefeito Fernando Pereira. A Escola Agrícola São Francisco de Assis, mais uma vez, foi o palco escolhido para a realização da festa. Uma mega estrutura foi montada para receber o homem e a mulher do campo. Os amigos da região toda, completa, estão aqui, né? Vem depois para uma festa e vem ganhar alguma coisa ainda. O prefeito de Junqueiro, Fernando Pereira, juntamente com o governador Renan Filho, participaram do evento. Eu me sinto muito feliz, feliz mesmo, de verdade, de chegar numa festa como essa, muito concorrida, com muita gente, ser recebido com o carinho que fui recebido. Eu vou retribuir esse carinho com muita dedicação e com muito trabalho pela região. Também marcaram presenças a deputada estadual Jó Pereira, o secretário de Estado da Agricultura, Álvaro Vasconcelos, prefeitos de cidades vizinhas e demais autoridades. Primeiramente, quero agradecer a Deus e parabenizar a cada agricultor do nosso município de Junqueiro, pois eles são um trabalhador, batalhador, tira do suor o seu próprio sustento e traz para a mesa o alimento do homem da cidade, da capital. Durante o dia, são oferecidos aos agricultores café da manhã, petiscos, almoço e muita música. Em meio à festa, enquanto os pais caem no forró e participam de sorteio de brindes, os filhos se divertem no parque de diversão. O objetivo do encontro é festejar o dia do agricultor, oferecendo a eles entretenimento, informação, muita diversão, além de brindes e show bingo com premiação de motocicleta e novilhas. Sempre quando eu saio de casa, eu falo que eu sou sem sorte, mas hoje eu saí com sorte. E eu quem? Uma vaca com um bezerro. Agora só alegria? Só alegria. Estou muito feliz de ter vindo e ganhado a minha carroça. É uma festa que, além de ganhar prêmio, também serve de encontro entre os amigos para ter um papo. Positivo que isso é uma reunião, todos os amigos ficam distantes durante o ano todo, né? E hoje é o dia de todo mundo se agrupar num canto só. O torneio leiteiro, mais uma vez, chamou a atenção dos participantes. Dona Inaura foi a criadora da vaca campeã deste ano e faturou 800 reais. Outro destaque da festa são os estandes com exposições e informações voltadas para o agricultor junquerense. O município hoje, nossa região é toda agrícola, então a gente se sente muito feliz em estar podendo trazer novas tecnologias, novos produtos, trazendo engenheiro agrônomo, veterinário, técnico. O agricultor, de graças a Deus, por esse prefeito que eles têm, porque nenhum canto faz isso, não. Olha, a gente chega de manhã, já tem o café da manhã e não para, e é um lanche, e é água de graça, gente, tudo de graça. Quando é mais tarde do almoço, depois vem esse sorteio, né, que é novilha, que é tudo que eles tiram. É maravilhoso, eu nunca vi um negócio desse, não. Junqueiro, terra da paixão, de um povo forte e trabalhador, nosso progresso é por ser assim, de unir, construir, evoluir.